Seus olhos sinceros olharam Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Porto e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus instérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre não Perto perto de uma mulher Não sou garoto Perto de uma mulher Só garoto Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pequem a mim e seus laços São armadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Aqui de palhaço Sentindo seus braços Garotos não resistem aos seus instérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre não Abraço Sitem como eu sempre não Ou quando eu penso Ou eu토 Larратos não resistem aos seus sentidos Isso aqui de palhaço Não dicele A número não é E o outro é Abraço Pelas pernas cerca as mulheres Como você me deu sempre a mulher Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos não resistem aos seus mistérios Os seus mistérios não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos não resistem aos seus mistérios Os pernos perto de uma mulher São só Garotos Perto de uma mulher São só Garotos Perto de uma mulher São só Garotos Amelos Amelos O que é isso? Obrigado! 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 Gostei esse aqui de hoje. O melhor sete é esse. Rio das Ostras 2020. O melhor sete que teve.